Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Tiz e esse daqui é o novo quadro no canal que irá se chamar Antes e Depois. Eu vou escolher atores que fizeram sucesso no passado e vou mostrar pra vocês como que eles estão hoje em dia. Então pra começar esse quadro, eu escolhi um seriado que fez muito sucesso e que eu assistia demais e até hoje eu dou risado com o seriado. Que é Eu, a Patroa e as Crianças. Bom, então se você tem essa curiosidade, assiste o vídeo até o final. Eu escolhi os principais atores e se você gostar, deixa o like aí. Se você não for inscrito, se inscreve no canal e vamos nessa. Deixe sua sugestão nos comentários. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Fui!